Mas você pensa aqui que tem alguns 60 ou 70 anos, ou quê? Tem mais! 92! O senhor não sabe, mas um dos candidatos, a candidata à presença da república em 1976 Eu, Ramalho e Danes, eu, Ramalho e Annes, Costa Gomes! Você não me chatei, classe! Esta perna, punha aqui no outro tempo, punha aqui atrás do pescoço! 599! É claro! Olha ali! Então 599! Está mal! Está mal, mas está! Pois está! Ai, deixa lá! Oh! O que é que eles me custarem? Vai! Cheia de penas! Cheia de penas, me deito! Que ninguém me diga nada! Minha alma está magoada! Coitadinho! Olha, tu tens os olhos iguais aqui ao este senhor! Fecha quando se rir! Não é? Quando se rir, fecha! Ele também! Fecha os olhos também! Não, você fecha os olhos! Ele desaparece incomodamente! Sabe que isto é para o castrolo? Ah, pois! Não é nada! Ah, pois! Vamos entrar! Vou comprar uma pressão de ar para dar um tiro no joelho de um colega meu, que é o Bruno Jerónio! Não sei se vocês conhecem! Já viram várias vezes! Vou comprar agora! Com um relacionamento não muito sério com Alexandre Cardoso! Deve ser isso! Tal e qual! Boa tarde! Olhe! Eu te vim a comprar uma arma! E se calhar é esta! Porque eu preciso dar um tiro no joelho deste meu colega! Que é o Bruninho! Bruninho! Olha esta! O que é que dizes? Onde está ninguém? Vou começar a roubar a merda! Olha! Aqui na das coisas já está! Estás a ver? Silenciador! No hotel só faz... Olhou de grau! Para não bateres com o focinho no chão! Vós já sabe como é que é! Sei não! Pau! Não! Pau! Pau! Cotovelo! Pau!